Se tudo que você conhece de literatura nórdica é Stig Larsson e a trilogia Millennium, esse vídeo é pra você. Lars Ostergren é um autor sueco que também atua como diretor de TV e roteirista de cinema e televisão. E tem dois livros lançados aqui no Brasil pela editora Record, que são duas pequenas pérolas policiais. Aliás, como que esse pessoal escandinavo faz coisa policial boa, não é mesmo? Tô falando de gentlemen e gangsters. Começando pelo começo, vamos falar primeiro de gentlemen. Eita. O livro traz os irmãos Morgan, uma trama narrada por Klaas, uma metalinguagem que funciona muito bem, já que o autor do livro se chama Klaas Ostergren. Os dois irmãos não poderiam ser mais diferentes, enquanto um é um exime boxeador e toca piano como poucos, o outro é um poeta arredio e introspectivo. A trama se passa na Suécia, nos finalmente dos anos 70 e comecinho da década de 80. É um período em que ainda havia uma sobrevida das utopias da pós-segunda guerra mundial e um niilismo de um tempo que ninguém sabia o que ia ser. No meio disso tudo, os irmãos Morgan trabalham a trama de fato. Tráfico de armas e as relações entre o Estado sueco e os resquícios do nazismo. Tudo isso entrecortado com as relações muito promíscuas entre empresas milionárias privadas e o poder público, um probleminha muito atual. O livro é meio grandinho e não tem nenhuma ilustração. Depois que a gente termina de ler Gentleman, fica uma sensação meio esquisita. São muitos vazios, muitos buracos, muitas reticências. Daí, 25 anos depois, chegam as prateleiras suecas Gangsters. 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 A continuação de Gentleman. De Gentleman, eles viram Gangsters. Um você acha que eles são tipo gente de boa, assim, tananã. Aí nesse livro você descobre que eles eram um bando de fusão e traficavam arma mesmo. E aí, com o lançamento de Gangsters, tudo começa a fazer sentido. O Klaas amarra algumas pontas que ficaram soltas, seja por imaturidade, quando ele lançou o Gentleman. Ele tinha 25 anos, era muito jovem, e o livro lhe deu com um tempo muito pesado, seja por conveniência mesmo. E aí, o Gangsters explica algumas coisas que poderiam ser consideradas falhas de Gentleman. Ele traz os mesmos personagens, com exceção dos que morreram, mas numa trama um pouco mais madura e um pouco mais complexa. Continua entremeado por dois erros que continuam grudadinhos. O estado sueco e a relação dele com as empresas privadas. Além disso, a própria relação do Klaas, o narrador, com os irmãos Morgan, do primeiro livro, é muito mais bem detalhada, muito mais bem explorada. Através, principalmente, de uma personagem que é um pouco amedrontadora e que aparece nos dois livros, mas que é muito mais marcante no segundo. Mas por que ler Gangsters e Gentleman? Ou Gentleman e Gangsters, que seria o mais normal. Os dois livros têm uma tensão e uma carga de suspense muito forte. São dois romances policiais muito bem escritos pelo Klaas Ostergren. E isso vai do começo ao fim das duas obras. Parece que a qualquer momento tudo vai explodir e desmoronar. A sensação de estranheza que o Gentleman deixa no finalzinho dele, nos capítulos finais, é completamente eliminada já no comecinho do Gangsters. E tem uma metáfora da jardinagem que abre o livro que é muito singela e muito explicativa de toda essa trama e todo esse arranjo que tem nas obras. Tem uma personagem especial, a Maude, que rouba a cena e é essencial para compreender um pouco da relação dos irmãos Morgan e a relação deles com o estado sueco. Aliás, os próprios irmãos Morgan são um capítulo à parte. Um capítulo à parte mesmo que o livro é sobre eles. Eles são um misto de comportamentos, de emoções, de atitudes que são muito deslumbrantes e beira até o surrealismo. Beira o absurdo algumas coisas que eles fazem. Até que vem uma surpresinha no segundo livro. Quem morre? Não, eles são uma pessoa só. Um fato curioso sobre Gentleman e Gangsters é que a Record escolheu publicar os dois em sequência mesmo. Originalmente eles foram publicados com 25 anos de diferença, então o Clash tinha muita pouca idade quando ele lançou o primeiro e depois ele já era um escritor muito maduro. Então esse é um fato bastante legal que faz a leitura ficar diferente. Se você curtiu, dá joinha, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Tchau!